A Rinha foi o melhor de 50 minutos do meu mês. Aí sim. Foi bem legal mesmo. Aqui. Joguei CS acho que uma vez na vida. As posições eu joguei igualzinho agora há pouco, né? Se cavalei 5, cavalei 5, ele perde já, né? Foi engraçado com o Xande, né? Sim, ele jogando ali, ele pensando e dá pra rolar um negócio instrutivo também. Tava divertido, né? Que ele se empolga com os jogos também. É. Puta, que cagada. Era bispo para o F3 antes. Nossa, meio que ele jogou mal. Se vai pro YouTube, acho que pode ir pro YouTube sim. Essa é legal, né? A aula com o Xande. Nem bem. Falamos isso, eu acho. Acho que pode ir pro YouTube sim. E essa é massa. É, o vídeo do Cellbit tá bizarro, né? Olha que safado. Ele quer jogar... Quem que ia jogar torre H6 feliz aqui? Daí dá uma por H6, né? Vou jogar check primeiro e aí dobra agora, né? Não, skin da dama é muito boa, né? Não, como essa skin da dama... Eita, nós. Agora check de novo, é mal. Olha só que bonito. Que geometria, né? Check, 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 check. E agora é mal. Olha que sequência legal essa. Mano, essa escandinave é muito violenta, né? Aqui, esse, olha só. Esse fez uma graça aqui. Voltei e passei a torre. Ele jogou esse malandro, né? Porque se eu jogar torre H6, parece que ganha. Mas ele sacrifica a dama e pega a minha dama aqui, né? Eu joguei check lá. Esse. Me acei mate. Aí esse. Agora eu volto, né? Porque ele não tem essa coluna H disponível. Aí esse pimba, esse pimba, esse pimba, né? Bispo C5, enquanto a dama voltar, não ganhava? Que horas bispo C5? Ah, podia ser bispo... Ah, podia, né? Esqueci que o bispo entrava na diagonal. Vamos lá. Mano, vai rolar uma cravada da BH5 chata agora, hein? Sei lá que música é essa. Não tem Cavalier 5 aqui? Já ganhando o jogo na hora? Mas a Lechini? Pode ser, mas é difícil acabar a ventilância aí, Artênio. Bem difícil. Posso tentar. Mas a escandinava é o... Cara, o maluco de 2.300 vai levar mate aqui na abertura, né? Muito louco, né? Mate, acabou, né? Dama G4, dama G2. Cara, 2.300 aqui. Eu nem vi que tava caindo o bispo, mas esse aqui é mais forte que o Cavalier 3, né? Eu dou mate. E ele deu o bispo também no desespero, né? Que também ganhava, né? Mas esse aqui ganha a dama já, direto. Ah, ele vai jogar ainda. Busca tá nada a ver mesmo. Essa é a famosa escandinava. Escandinava violenta. Tem setor G2, né? Não tem outra. O que ele tá pensando aqui? Ah, esse? Oh, abandona, né? Quase 2.300, né? Ele é streamer, eu acho, esse cara. Acho que ele é streamer. Antes de ser na Moscou? A abertura é boa, pô. Ah, ele jogou Malekini. Caraca, que... Que palpite, hein, Artênio? Tanto você sabia que, cara... Pra eu jogar Malekini, o cara jogou Malekini agora, né? Ah, esse cara joga Malekini? Por isso você falou pra eu jogar com ele? Ah, tinha um contexto, então. Entendi. Vou jogar C4, C5. Não sei, esse cara é streamer, né? Caramba. Belo chute, né? É a primeira Malekini que me jogam, né? Em 125 partidas aqui. O cara tá contando a vida dele em live, né? Porque ele parou no lance 2 aqui. Todo mundo sabe recabar no B6, né? Quer dizer, todo mundo. O cara joga Malekini e sabe, né? E aí, Shuddy? Shuddy tá no chat aí. Da Nspia jogar pro Malekini. É isso, o cara vai da... Abandonou aí? No tilt? Ele tá vendo o seu perfil? Ah, porque ele tá vendo... Ele tá achando suspeito. Entendi. Tem meu nome na... Tem meu nome, né? No perfil. Ah, Jamie Crickor. É, tá escrito. É... C5. Ah, ele achou que eu tava roubando, né? Entendi. Justo. Me sinto... Me sinto lisonjeado, né? Cadê o Daniel Flamengo aí? É, mas nessa conta, assim que finalizar, a gente devolve o rating dos jogadores que eu ganhei, né? É uma speedrun autorizada, assim, né? Muita gente faz, os streamers que fazem... Acaba sendo muito... Criar um conteúdo muito legal, né? Pra quem tá assistindo. E no final a gente devolve o hate, né? Avisa aí pra ele? Ah, tá. Mas todo mundo sabe disso, né? Não vou mandar no chat. É que ele tá me xingando no chat? Ah, não vou explicar isso. Todo mundo... Galera tá... Graças, maestro. Como estás? Muitas graças. Gente, bora seguir o canal do... Maestro Alcântara Martínez. Um dos melhores jogadores da América Latina aí. 23 anos de idade? É isso? Peruano que me ganha toda vez. Acho que ele entende português, né? Deve estar entendendo tudo aqui. Ele abandonou. Ah, não vou jogar de novo com ele. Cara estranhão. Tudo bem. Explica lá pra ele que vai voltar ao hate, tá tudo certo. Ele ficou vendo o perfil, né? É, eu nunca vi a live dele. Eu sei que ele é streamer, né? Ah, porque eu comecei com 400 de hate, entendeu? Eu vou começar a ganhar. E é, teoricamente, injusto, né? Com quem tá começando ali. Mas aí a gente devolve o hate no final. Então a pessoa perde os pontos, depois ela tem de volta também, né? É, mas todo mundo faz speedrun, né? O Narodista tá fazendo direto. O Naka faz direto também, né? O Naka faz direto também, né? Obrigado.